Ah, que preguiça da porra Fala aí, rapa Nossa senhora, calma aí Você tá melhor? Vou botar uma música suave de fundo Fala aí, rapaziada Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Os Casos de Brawl Meu Deus do céu Sou eu O vídeo de hoje eu não tenho ideia do que gravar Na verdade, acabou de sair o passe Acabou de sair uns patch notes, tá ligado Do Vector e do Izeba e do E Jogar com umas legend aí Enquanto eu só Converso com vocês E tals Porque tipo, eu tô gravando um vídeo Que definitivamente ninguém tava esperando Realmente, porque eu falei que eu não ia gravar Mais, eu tô gravando Então, é isso, tá ligado Aí você deve estar pensando agora Nossa, como assim o Deltal não tá gravando O quarto vídeo de 2v2 seguido Pois é Por aquilo que parece Eu não estou gravando um 2v2 Ironicamente é Mais Mais zoado de editar Mas eu não me importo muito não Porque eu acho Que gravar 2v2 é Mais suave Porque tipo Do que eu gravar 1v1 E ficar esse Climão de silêncio Do nada Tá ligado? Aí tipo, no 2v2 A gente vai estar sempre Conversando E com um assunto novo Ah, vocês viram a nova sigla da Isaia Ah, eu vou morrer Rapaziada Eu não sei como eu vou fazer A partir de semana que vem No caso, semana que vem Do dia que eu tô gravando esse vídeo Que é lá pro Pro mês de fevereiro Que eu vou estar de mudança Aconteceu umas merdas aqui Por umas razões aí Eu vou estar sendo expulso Do meu próprio terreiro Então eu vou estar Resolvendo umas fitas De mudança De cidade Aí caso vocês não ouçam Mais algumas notícias Sobre mim Tchau Isso aí vai estar sendo Motivo aí Mas Eu vou estar mudando De casa De cidade De escola De vida Eu Sei lá O que O que fazer Tá ligado Eu vou reestabelecer Minha vida lá Então É provável que Não, eu vou jogar de mecanal Eu vou jogar de De brim É bem provável Que Eu Chegando lá Eu já seja Uma nova pessoa Tá ligado Então Eu vou estar mudando Muitas coisas Na minha rotina Muitos hábitos Esquizoides Esquizofrênicos Meus Que Eu Particularmente É bem comum De acontecer E Como eu vou estar Mudando É o interior Entre aspas Interior De Boga rosa Piauí Vou estar Tipo Num ambiente De mais silêncio Quem sabe Talvez Ah é verdade Né Nesse patch A hammer E o machado Tá usável De novo Eu vou Me focar Mais em estudos Eu vou Focar mais Na No trabalho Tipo Um jovem aprendiz Pra que eu possa Ganhar o meu próprio dinheiro E tal E não ficar Vagabundando Em casa Só jogando Overwatch E as vezes De madrugada Editando vídeo Muitas vezes Assim Me pego pensando De madrugada Tipo Coisas aleatórias E Tipo Poxa Como que será Que vai ser A partir Do dia Que eu botar o pé Naquela casa Na nova casa Tipo Porra O que eu tô fadado A abandonar Nesse lugar Que eu tô Tipo Nessa cidade Desde que eu nasci Tá ligado Então Vai ser Uma experiência Tanto nova Quanto Ela é puta Não volta Ser uma experiência Nova E Uma que eu Não sei se eu Tava muito afim De fazer Mas de qualquer forma Vai ser muito Vai ser necessário Essa Essa mudança Porque Pô Querendo ou não Eu vou tá Me tornando uma pessoa melhor Pro meu ano De 2023 Que eu vou tá Praticamente mudando de vida De escola De cidade De tudo Eu Vai ser Minha meta É né Me tornar uma pessoa Melhor Eu terminei meu relacionamento Recentemente Eu não fiquei muito Chateado Com a ida dela Ironicamente falando Que meu histórico De término De relacionamento Não é um dos melhores Mas pelo lado bom Eu não Não tô sofrendo Entrei em depressão Nada Tá ligado Então Tchau Não tô sendo toxic Rapaziada Isso aqui é missão Missão Não Quem que era My guard Vou jogar de my guard Mas O que eu O que eu aprendi Com a falta dela É que eu Pô Não sou dependente Dela Tá ligado Mas eu sou Tipo Necessitado Às vezes Às vezes Não é sempre Às vezes De uma companhia Entende Vou falar que eu sou Dependente emocional Assim Senão eu fico solitório Depressão Não Eu só fico Tipo Pô Queria ter alguém Às vezes Pra Ó Ixi Queria ter alguém Às vezes Pra conversar Comigo Quando eu Estiver Num Ambiente Familiar Que eu Não tiver Literalmente Ninguém Pra me acompanhar Porque tipo Esse Natal Eu Passei sozinho Basicamente É O ano novo Também E Aí Tá tudo bem Tá ligado É só uma coisa Que a gente Pega com a vida Com o tempo Tá ligado Então eu não tô Com muita pressa E Nem tô querendo Por agora Tá ligado Tá sendo mais uma lição Pra mim Tipo Aguentar Viver mais Aí De qualquer forma Tá sendo bom Pra mim E tal Para de spamar Qual o seu problema Ultimamente Eu tenho me afastado Um pouco Do Brawl Não porque eu quis Tá ligado É mais porque Ela falta De Interesse Falta de interesse Tá ligado É É Porque tipo Sei lá O Brawl Não Tá ligado Não me Não me chamava Tanta atenção Igual me chamava Quando eu jogava No Xbox Por exemplo No Xbox Já não me chamava Tanta atenção Porque tipo Era uma bota Mas Tchau Eu tô ficando mais No Overwatch No Fortnite Jogando outros jogos Com a rapaziada Vamos ver Quanto tempo de vídeo Já já ouviu falar Os Casas de Brawl Aparentemente Uma boa porcentagem De pessoas Que assistem No nosso canal Não é inscrito Considere se inscrever Aí Compartilhar Com seus amigos Seja mundo Se quiser ajudar A gente De uma boa forma A gente já tá Quase fechando o meio E a gente tá Cada vez mais evoluídos Com mais qualidade E Seria muito bom Se você pudesse Fazer parte Dessa nossa evolução Já deixa o like Aí também Se quiser Nossa Se inscreveu também Nossa Obrigado Tamo junto Acho que é o jogo de Maguiar Não É o jogo de Com o redesign Da Da Cigs Da Issei Do Vector Dá a entender Que futuramente Eles vão Lançar mais Então eu espero Cara de coração Que eles fazem um redesign Da site Cig Da Cida É o jogo de Cida Então Porra Porra Pensa numa Cig Boa Coisa que eu falei Uma vez De Exito Tinha botado Dusk Como o pior orb De Exito Não sabe O que tá fazendo De verdade Mas A primeira Legend Da Da arma lançada É sempre a melhor Tá ligado Só aconteceu Com literalmente Todas as armas Com exceção Da Cidra Olha essa Cig Agora que eu falei Acertou Essa Cig é tipo É É negativada A Hitbox Tá ligado É bizonho É um tiro De escopeta Ainda ser errada E ainda assim Consegue ser ruim É muito específico A Hitbox E Tá ligado Tava na experimental Ainda Eles tavam vendo O que seria bom Para uma site Cig De canhão Tá ligado Não foi nem do canhão Mas por que Tá ligado Cara cagaram muito No pau Nessa site Cig Antes de anunciar Um redesign Eu já tava falando Não sei Acho que era Que o Exito A gente tava numa Ranked Não sei Não me lembro Sobre Redesign Item Essa site Cig Da Cig Porque Mano Não é Possível Ia dar um Cig Dela também Que é muito boa Inclusive Aí fiz ele voltar Acabou Cara A gente podia Até acabar Mano Você é Incompetente Não sabe gravar Vídeo não Não sabe gravar Vídeo não De ideia Rapaziada Não Não Rapaziada Parei de falar Aí tá ligado Foi vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa conversa mais íntima Com o Tigas Não Com o Thiago E não com o Deltal Você pode ver Que a minha voz Nem tá tão Entusiasmada Assim Sei lá Mas Sei lá Tô cobrindo Um vídeo Que era pra ter saído Hoje Mas Não Saiu Mas Ele vai ficar bom Um dos melhorzinhos Que eu já fiz Mas É isso É Boa Bom fim de semana Espero vocês na próxima sexta Até mais Oh yeah One more thing Pró Brota com o Ubi Caputa colando Paguei no PayPal Da forja Da no vídeo Deu like No Insta Acabou da pola Não liguei Zero sal Ué Não liga pra nada Saca a sama errada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Brota com o Ubi Caputa colando Paguei no PayPal Da forja Da no vídeo Deu like No Insta Acabou da pola Não liguei Zero sal Ué Tchau